A força feminina tem se tornado cada vez mais evidente, apesar de ainda ter se tornado, ainda se ter um caminho longo a ser perseguido. No entanto, a palavra empoderamento nunca esteve em tanta evidência e sempre levada para o lado feminino ou da mulher. Mas o que isso significa? Entenda agora como surgiu e como é praticada essa expressão. A expressão empoderamento feminino vem do verbo poder, o poder da mulher na participação social, política e econômica. A palavra que vem dos Estados Unidos, começa por lá e ele está associado ao fato da libertação da mulher ou a perspectiva de essa mulher sair da invisibilidade, do isolamento no qual ela vive e aparecer para a sociedade, para o mundo. Essa antropóloga ainda explica que até hoje as mulheres lutam pela igualdade de gênero e participação social. As mulheres hoje têm um déficit muito grande porque não conseguem adentrar o parlamento na mesma medida que os homens conseguem. Elas são muito poucas no parlamento, então hoje se fala muito do empoderamento das mulheres para que elas acordem, elas se manifestem mais para este lado da política representativa, não é? Que elas assumam também seu espaço na sociedade, quer seja por dentro das instituições, quer seja por dentro de movimentos sociais, de coletivos. É por esse motivo que atualmente existem ONGs e instituições que influenciam mulheres a serem empoderadas. A Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para Mulheres, por exemplo, atua na luta contra a violência e empoderamento da mulher. Trazer para as suas vidas empoderamento tão debatido, tão falado, que se remete justamente a voltar a estudar, a pensar em adentrar o mercado de trabalho. E mesmo num momento como esse, de crise econômica, que a gente continua a atravessar em nosso país, que ela possa pensar em talvez até se tornar uma empreendedora. A luta contra o câncer também está engajada no assunto. A Oriona, que é presidente e fundadora do Grupo de Apoio a Mulheres Mais Tectomizadas do Amazonas, realiza um trabalho com mulheres que sofrem com câncer. E você vai convivendo com aquelas mulheres ali na Fundação Secon e você vai notando que você pode somar com elas, você pode ajudar, você pode dar um abraço. Um abraço hoje, ele fortalece uma pessoa, uma palavra fortalece uma pessoa. Além da participação social das mulheres, os homens também podem participar do empoderamento feminino, respeitando e apoiando nos deveres diários. Se o homem assume que vai varrer a casa, lavar o prato, cuidar dos filhos, ele já poupa a mulher desse tempo que ela ia dedicar para essas atividades. Então, ela vai usar esse tempo para estudar, para se organizar melhor, para arrumar sua aparência, para ir a salão de beleza, para fazer alguma coisa que é um tempo que ela não tinha. A luta pelos direitos e espaços na sociedade é contínua. É por isso que existem mulheres que ajudam outras mulheres a vencerem e superarem desafios. Articulando, empoderando, realmente empreendendo para que essa mulher supere todas as dificuldades vivenciadas é algo extremamente compensador, realizador. Eu costumo dizer assim, abre a sua sombrinha e venha para a roda dançar. Porque o remédio da vida é bailar, né? Saia dessa tristeza, vá ao encontro, vá à rua, vá na casa da mãe, vá na casa da vizinha, converse ou encontre você mesmo. E hoje, nas ruas de Manaus, a cada esquina dava para encontrar um vendedor ambulante comercializando flores. É a oportunidade de ganhar uma renda extra nessas datas comemorativas. Mas e as mulheres, hein? Será que elas gostam de receber esse mimo? No Aleixo, os vendedores ambulantes trocaram jornais e água por flores. E as vendas começaram cedo. Normalmente, Jefferson vende jornal, mas hoje trouxe um produto especial. O geririnho está entrando, mas é bom demais. No entorno do cemitério São João Batista, mais vendedores trabalhando no Dia Internacional da Mulher. Gisele saiu de casa para ajudar o marido. Me ajudar, né? Tem que ajudar o maridão, né? Aí vão vender, já venderam muito? Ah, já vendemos bastante já. No Dom Pedro, barracas foram montadas nas calçadas e mulheres também estavam na correria. Mas e as homenageadas, gostam de receber essas flores? Só mulher doida que não gosta. E fora as plantas que a gente tem também. A gente trabalha com tudo. Planta, rosa, buquê, tudo. Além das flores, vocês também preparam? As cestas. Todo ano a gente tem essas cestas. Cesta de café da manhã, cesta com urso, cesta com bombons. A gente faz. A gente mesmo prepara. A maneira que eles escolheram para comercializar os produtos exige agilidade e argumentos também. Como a gente aborda, a gente vai nos carros ou eles param. Quando passa, a gente aborda, para para comprar. Comprar uma aí para levar para o buquê. Comprar uma para levar, compro o buquê. A homenagem é uma mensagem de respeito. O Dia da Mulher é o dia em que todas as pessoas do mundo todo procuram dedicar um dia do ano ao reconhecimento de luta das mulheres. Presentear com flores ou cestas, uma forma especial e marcante. É um presente que a gente fala que as mulheres são como as flores, né? São sensíveis, maravilhosas. Então, acho que é o presente ideal. Não só para agradar, mas para demonstrar o carinho que a gente tem por elas. Olha só, e como nem tudo são flores, hoje também teve mulher com motivos de sobra para protestar. Teve manifestação pela manhã e agora à tarde aqui na capital. A manifestação reuniu cerca de 100 ativistas de movimentos femininos do Amazonas na tarde de hoje. O protesto, intitulado de Paralisação Internacional da Mulher, quer chamar a atenção para as causas e direitos conquistados pelas mulheres brasileiras. O grupo percorreu as principais ruas do centro de Manaus. O dia 8 de março, ele marca a luta das mulheres. O dia que as mulheres vão para a rua e se mostram, porque a nossa luta é todo dia. Com faixas e cartazes, este grupo de mulheres pedia o fim da violência contra a mulher. As estatísticas, os números mostram que a gente tem ainda 12 feminicídios por dia no Brasil. A gente tem um estupro por dia no Brasil. Então, são números alarmantes. Além de pedir o fim da violência contra a mulher, as manifestantes levantaram bandeiras de questões antigas, que segundo elas, ainda estão esquecidas, como a igualdade do direito das mulheres no mercado de trabalho. Ainda não é o que nós esperamos. Nós lutamos pela igualdade de gênero, seja no mercado de trabalho, seja na nossa inserção nesse mercado de trabalho, salários iguais e também em relação ao assédio que nós sofremos no ambiente de trabalho. Além da luta, além dessas questões que a gente vem trazer aqui hoje para a mobilização do Dia Internacional da Mulher, tem uma pauta que a gente priorizou, que é a questão do assédio dentro das universidades. Nesta manhã, trabalhadoras da Eletrobras também fizeram uma manifestação em frente à sede da empresa. O protesto era contra o sucateamento da empresa e contra a privatização da estatal. Segundo elas, a privatização pode gerar demissões em massa. A Avenida de Jauma Batista, uma das vias mais movimentadas de Manaus, vai ser interditada nesta sexta-feira para obras de serviços de drenagem que vão ser realizadas pela Prefeitura. Foi nesta quarta-feira que um novo buraco se abriu na Avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul de Manaus. Agora, a rede de drenagem na via, que possui 40 anos, vai ser substituída. Segundo o anúncio feito pela Prefeitura na manhã de hoje, com a obra, o trânsito sofrerá mudanças em parte da Avenida de Jauma Batista, entre as ruas Pará e João Valério, nos dois sentidos de tráfego. A intervenção começa a partir das nove horas da manhã desta sexta-feira. Duas etapas anteriores do trabalho já foram realizadas. Essa rede é uma rede que originalmente tem um metro e meio, um metro e oitenta, ela está com um pouco mais de 20 centímetros. Então vai comprometer, como está comprometendo aqui a via. Fizemos as substituições dos postos de energia. Vamos fazer também o desvio da rede de gás que passa aqui, para que a gente possa dar aos nossos servidores da Semif também a segurança necessária para que eles possam desempenhar um bom trabalho. Paralelamente a isso, nós vamos fazer também o desvio de Uigarapé, que está canalizado nesta região, está canalizado embaixo de um posto de combustível, canalizado nesta rede de lanchonetes. Os condutores são orientados a usar rotas alternativas por conta da realização da obra, que não tem previsão para ser concluída. Enquanto isso, também a faixa azul da Avenida Constantino Nery fica liberada. 34 linhas de ônibus que passam pela Avenida de Jauma Batista devem ser desviadas. E é estudada a implementação de paradas de ônibus improvisadas para atender os usuários do transporte coletivo. Os veículos de transporte urbano, os ônibus que viram Pera de Jauma Batista, próximo ao João Varela, desviaram à direita, propriamente dito, pegaram à esquerda e direção ao centro. E no sentido do centro-bairro, viram pela Joaquim Nabuco, próximo à Praça Santos Dumont, vão desviar à direita, e próximo ao Boreval, então, o semáforo no final do cemitério São João Batista, vão pegar à esquerda, descem o Boreval e retornam pela Constantino Nery. A faixa azul já foi liberada, tá? Foi uma determinação, né, do vice-prefeito. A tela da Band está cheia de novidades em 2018 e, a partir de segunda-feira, estreia mais um programa para as suas manhãs, que é a Cozinha do Bork. Daniel Bork, que comandava o programa Dia a Dia, agora vem com uma proposta renovada, que conta, inclusive, com matérias de culinária de todas as regiões do país, inclusive aqui do Amazonas. E nós já estamos preparando o material para a Cozinha do Bork. E quem está, neste momento, aprendendo a fazer o prato, que vai ser ensinado na reportagem, é o repórter Orestes de Taif, está em algum restaurante aqui de Manaus. Boa noite, Orestes. Eu queria saber o que você está preparando aí para a gente, para mostrar a nível nacional. Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite, você aí de casa, que nos dá o prazer da audiência. Neto Cavalcante, essa novidade vai ficar para ser revelada só na segunda-feira, na estreia do programa. É uma novidade deliciosamente amazonense, que tem influência da culinária indígena, como praticamente tudo aqui no Amazonas. Como eu falei, o prato não vai ser revelado, o nome desse prato não vai ser revelado, que é para deixar você aí, Neto Cavalcante, e você aí de casa curioso para assistir o programa Cozinha do Bork, que estreia na segunda-feira para todo o Brasil, aqui na tela da Band. Mas eu, como eu sou bonzinho, eu vou revelar, sim, alguns ingredientes que eu já vi aqui, por exemplo, uns ingredientes que são bastante conhecidos aqui na região amazônica. que eu converso agora com a Sandré Parente, que é a chefe de cozinha que vai fazer esse prato. Sandré, que ingredientes são esses? Então, a gente vai usar aqui o pirarucudo é fumado, mas você pode usar qualquer peixe, um filhote, pescada e a nossa macaxeira ralada. Pois é, e esse prato tem origem de onde? Então, esse prato, ele é tipicamente da comunidade do Cuiêres, que é uma região aqui próxima que é uma tribo indígena. Muito obrigado. Olha, esse é o prato que a gente vai estar preparando aqui, que você vai poder conferir no programa Cozinha do Bork, que estreia na segunda-feira, com participação aqui da Band Amazonas. É um prato tipicamente da culinária amazonense, um prato que deve fazer sucesso aí em todo o Brasil, porque é bem versátil e leva ingredientes que podem ser encontrados em qualquer região do Brasil. Mas é um prato típico aqui do Amazonas. Neto Cavalcante. Obrigado, Orestes. Eu não tenho dúvida que o sabor amazonense vai conquistar o Brasil inteiro, então você não perca a Cozinha do Bork a partir desta segunda-feira, todas as manhãs, aqui na tela da Band. E agora, chegou a hora de saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em Manaus, em alguns municípios do interior do estado, e você acompanha também as temperaturas para os próximos dias. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam de 22 a 31 graus. Em Apuí, a previsão é de sol com chuva de manhã e redução de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade. As temperaturas variam de 25 a 31 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. E a mesma previsão para Autazes, onde as temperaturas variam de 23 a 33 graus. E agora o esporte. O Manaus Futebol Clube empatou com o Rio Branco do Acre nesta quarta-feira na Arena da Amazônia. O time amazonense até saiu na frente, mas cedeu empate no final do jogo, válido pela Copa Verde. O público compareceu na Arena da Amazônia. 3.800 torcedores viram o Manaus diferente. A diferença não estava na escalação. O time completo, inclusive, com a presença do zagueiro Deuric, que até horas antes da partida era dúvida. A diferença estava dentro de campo. O time jogou bem abaixo do esperado. A primeira oportunidade do time amazonense só apareceu nesta cabeçada de Hamilton. Com todos os visíveis problemas, o Manaus conseguiu abrir o placar. Após o chute de Panda, a bola sobrou para o Hamilton, que sozinho marcou o segundo gol dele na Copa Verde. Aos 27 minutos da segunda etapa, o Manaus ficou sem Juninho, expulso pelo segundo cartão amarelo. Aí o Rio Branco cresceu na partida e no finalzinho do jogo, após o cruzamento da área, Matheus Nego cabeceou e deu números finais ao jogo. Em determinado momento, a maior posse de bola, as maiores ações foram nossas. Isso, a princípio, vendo daqui. Nós vamos analisar ainda o jogo, ponto a ponto, para ver o que a gente errou e onde é que a gente pode melhorar. O Manaus atuou hoje de forma diferente daquilo que vem atuando na Copa Verde. Um time apático, desorganizado, que deixou escapar a vitória em casa, diante da torcida, e agora tem o desafio de reverter o placar lá na capital, a Criana. Manaus e Rio Branco voltam a se enfrentar no dia 18 de março. Para os dois times, apenas a vitória interessa. Fim de semana chegando e a partir de hoje você confere a Agenda Cultural toda quinta-feira aqui no Bande Cidade. Quem traz as atrações deste fim de semana que tem teatro, orquestra e sertanejo é a repórter Gabriela Moreno. Amanhã, aqui no belíssimo Teatro Amazonas vai acontecer um concerto com a orquestra Amazonas Filarmônica. E para falar melhor sobre essa apresentação, é claro, o maestro Fernando Malheiro. Maestro, o que o público pode esperar? Amanhã é um concerto bastante especial dentro da nossa série de concertos da Filarmônica porque todos os solistas do concerto são membros da orquestra. Na orquestra a gente vai apresentar a suíte Pultinela do compositor Igor Stravinsky que escreveu essa obra para um quinteto de cordas e orquestra. Então, mas mesmo os instrumentistas da orquestra também têm umas partes solistas bem importantes. E o quinteto solista é formado por músicos da própria orquestra. Na segunda parte o concerto para dois pianos de Mozart cujos solistas serão o maestro Marcelo Jesus e o nosso pianista do festival que está aqui conosco o Renan Branco. Então, um concerto bastante interessante com muitas novidades com muitas com muitos atrativos diferentes no concerto de amanhã. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre valores aí para o público de casa. Os ingressos são vendidos a R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 a meia só para plateia e frisas. Do primeiro andar para cima os ingressos são gratuitos. Além da orquestra o teatro da instalação aqui no centro de Manaus vai trazer também nesta sexta-feira dia 9 o espetáculo de humor se alguém quiser ver. A entrada custa R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia. O espetáculo começa às 19h15 Já neste sábado dia 10 às 20h a apresentação 60 anos de Bossa Nova com Manuel Passos Filho promete animar o público aqui no Teatro Amazonas. E em comemoração à Semana da Mulher a cantora Jôce Carvalho tem uma programação especial um show voltado para grandes vozes femininas do sertanejo Jôce faz o convite aí para o pessoal de casa Então gente você que curte o sertanejo vamos fazer uma homenagem às mulheres vai ter aí uma surpresa inclusive vou interpretar músicas da Roberta Miranda Paula Fernandes grandes cantoras do sertanejo atual também e assim ó vai ser no V8 Bar sexta-feira a partir das 21h e no sábado o rancho sertanejo a partir das 23h e a gente vai começar já no clima especial assim ó Dona Maria deixa eu namorar a sua filha vai me desculpando a ousadia essa menina é um desenho no céu Muito bom você tem que conferir toda a nossa agenda toda quinta-feira e conheça agora um pouco da história de mulheres que foram e são destaque aqui no Amazonas nas suas áreas de atuação e que lutaram por suas conquistas O Dia Internacional da Mulher foi criado com o intuito de lembrar e homenagear mulheres que há tempos lutam pela igualdade de gênero melhores condições de vida trabalho e por direitos iguais hoje elas são reconhecidas pelo trabalho e perseverança por seu espaço na sociedade aqui no Amazonas muitas mulheres foram destaque por títulos conquistados pelo próprio mérito por exemplo a jornalista e a empresária Sadi Hawash ela foi pioneira na área de comunicação no Amazonas e também deputada federal Ela fundou a televisão a Juricaba primeiro canal de televisão no Amazonas Ela é jornalista foi deputada federal é uma pessoa que está aí entende? Trabalhando ajudando a fazer a história Ainda na política a primeira mulher a exercer o cargo de senadora no Brasil e do Amazonas Eunice Miquiles que também foi deputada federal Constitinte Outra mulher de destaque é a professora Marta Falcão um grande ícone da educação no Amazonas Marta Falcão faleceu na manhã do dia 8 de setembro de 2016 A sala de aula junto aos seus alunos do antigo curso de ginásio que hoje constitui a segunda etapa do ensino fundamental de sexta a nova série como pesquisadora que se dedicou a botânica especializou-se em botânica Ela vivia em função de divulgar os conhecimentos botânicos de incentivar os jovens a cuidarem da nossa floresta das nossas espécies vegetais Um pouco mais 1926 Havia oito formandos Só oito Desses formandos três eram mulheres Os nomes dessas mulheres Dona Raimunda Frota Leite Dona Clotilde de Araújo Pinheiro Uma senhora que teve vida longa que chegou eu acho que até a década de 1950 em plena atividade Dona Luísa Tibúrcio da Silva Essas foram as três primeiras farmacêuticas diplomadas pela faculdade de medicina da Universidade Livre de Manaus Outras também conquistaram diplomas em cursos diferentes Frequentaram a Universidade Livre de Manaus Diplomaram-se em farmácia Diplomaram-se em odontologia diplomaram-se em obstetrícia e tinham orgulho do seu grau acadêmico Essas são algumas mulheres do Amazonas que lutaram para conquistar seus espaços e direitos na sociedade Grande exemplo para que muitas mulheres continuem conquistando seus objetivos Esses exemplos que eu estou dando são absolutamente suficientes para que se possa fazer uma homenagem à mulher amazonense pela sua coragem pela coragem de querer conquistar a sua independência por força do intelecto por força do estudo por força da qualificação acadêmica por não se conformar em fazer apenas um curso de ginásio um curso de clássico um curso científico um curso de professora normalista mas por querer muito mais Parabéns você mulher uma boa noite e até amanhã